Olá galera, vou dar aqui uma dica top para vocês aqui, você acabou de pintar com esmalte ou verniz a base de solvente e você não tem o solvente para o diluente no caso para limpar ele, no caso água raiz ou tina, mas seus polílios acabaram, vou dar uma dica para você aqui, você não vai precisar de tina e muito menos de água raiz para estar lavando o seu pincel, estou acompanhando aqui galera, vou ir aqui ó, aqui ó, está vendo aqui galera ó, sabão em pó tá, é molhar um pouco aqui, e aqui é só, se você não quiser entregar com a mão, pode fazer assim na pia mesmo tá, ou seja lá o fogo que você estiver lavando, e aí você tira tá, lava, lava ele, vai bater assim tá, para ele tirar todo, todo o esmalte que fica tá, tá vendo galera, esse pincel aqui tá, ele ficou, ficou sujo de ontem tá, pintei com ele ontem já tarde, como eu não tinha o, 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 a, o tina e nem água raiz para limpar ele, eu metei dentro de um saco, amarrei da boca dele, e deixei ele dentro, hoje aqui ó, aí já usei de novo tá, já usei de novo e estava molinho, usei ele sem lavar tá, porque dentro do saco ele não endurece, fica só cola, fica colado, mas como se bota dentro da, do esmalte, ele amulece de novo tá, então usei ele de novo tá, e vou lavar ele aqui com sabão em pó para vocês ver, como não precisa de água raiz, nem diluente nenhum tá, você está lavando ele, pode passar a mão tá, que não, 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 não suja a mão tá, tá pintando aí em algum lugar que você não tem, pintando com verniz ou esmalte, que você não tem um diluente ali na hora, o que você vai fazer, você vai pegar seu pincel, botar dentro de um saco tá, amarra ele, aí você pode deixar para lavar no outro dia tranquilo tá, sem problema nenhum, não vai endurecer tá, isso serve tanto para, para tinta, base de água tá, no caso látex, você fala tá no lugar aí que não tem água para lavar, você pode cortar ele dentro do saco, no outro dia, ele vai estar molhendo quanto que hoje tá, então galera aqui ó, ele vê tá, sequinho nem frio tá, sem nada de esmalte, só tem que tirar todo o sabão tá, aqui ó, tem que tirar todo o sabão que fica dentro dele, é isso aí galera, uma dica que boa para vocês aqui tá, para você tá, acontecer esse problema com você, você tá lavando seu pincel aí, ó, sequinho ó, sem diluente nenhum galera, tá, tá, ela vai limpar mais para limpar, não tem problema não, tá, então é isso aí galera, se vocês tenham gostado da dica tá, mais uma dica aqui do canal para você, tá, aqui ó, sequinho ó, você pode ver ó, sequinho limpinho ó, eu espero que vocês tenham gostado da dica aqui tá, se você gostou, deixa o seu like, compartilha essa ideia com outras pessoas, tá, valeu galera?